ENCERRAMENTO PRANTAL, DIRÂNIA! Gente, 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 gente! Vou falar pra vocês, meus amigos, é muito fácil, né? O homem chegar em casa, virar pra mulher dele, a mulher dele tá lá, danada, lavando louça, lá arrumando casa, fazendo tudo, ele vira e fala assim, nossa, mulher, como você é feia, como você tá feia, vamos tratar da descuidado, né? Aí o danado me sai de casa, vai lá pro meio da rua, enquanto a mulher toda bombada, toda academia, toda bonitona, cheia de silicone, cheia de butox, cheia de tudo. Fala assim, caralho, que mulher linda! E a minha mulher de casa pareceu dar um tribofão. É claro, mas uma coisa ele esqueceu, meu velho, que quando ele conheceu a mulher dele, ela era linda e bela! Ela, assim, acabou lavando as cueca dele suja, lavando a roupa dele, na beirada do tanque, esfregando roupa, acabou com as unhas, destruiu tudo! Se você quer ter uma mulher bonita, meu amor, ele tem que pagar o quê, Sombra? O que é que ele tem que pagar, Sombra? Ele tem que pagar, meu amor! O que é que ele tem que pagar, Sombra? Responde! Ele tem que pagar! Pra quê? Pra ela ficar bela, não é? Tem que pagar uma nutricionista! Tem que pagar a dinosplastia, pra ela ficar magrinha, bonitinha, saradinha! Tem que pagar academia! Meu amor, vou te falar uma coisa! Se você, todo dia, você dá um dinheirinho pra tua esposa, tá ali no salão, curar do cabelo dela, curar das linhas dela, fazer a sombrancelha, colocar um butoxzinho no rosto, fazer uma limpeza de pele, uma hidromassagem, você vai ter uma mulher linda e bela, todo o dinheiro da sua casa, meu bem! E olha, prontinha, pra dar pra você tudo aquilo que você precisa! Mas qual é o problema? É que você não quer deixar a sua bela, né? Mas tem um problema muito grave nisso! É quem não cuida, meu amor, de concorrência! Porque se você não cuidar daquilo que você tem, o outro lá fora vem e cuida! Então é assim, ó! Enquanto você tá de olho na mulher dos outros, o outro tá lá fora de olho na sua! Pô, quando aquela mulher casou com aquele cara, pô, ela era tão bonita, tão formosa, toda chuchuquinha, toda lindinha! Agora, você acabou, cara! Se eu tivesse aquela mulher perto de mim, eu cuidaria dela, eu daria pra ela tudo que ela precisa! E você lá de olho na outra lá da academia, ela que tá lá... correndo, bombando, e a sua joia rara mesmo que tá dentro de casa lavando, correndo pra poder preparar o seu jantar, a sua comida, você tá desprezando, chamando ela de gorda, chamando ela disso, daquilo, outro... Não, meu amor! Vamos cuidar da sua mulher, meu amor! Vamos cuidar da sua mulher! Eu protesto contra isso! Eu protesto! Porque eu tenho que lavar panela! Tenho que lavar tudo! Protesto! Protesto! Panela! Eu protesto! Tá? Chega! Vai cuidar da sua mulher, em vez de você tá olhando pra mulher dos outros no meio da rua, trata da sua, paga academia pra ela, paga um salão de beleza, cuida das unhas dela, prepara ela, deixa ela linda e bela pra você, meu amor, que tu vai ver como é que você tem uma coisa linda dentro da sua casa! E tchau! Tchau!